Olha quanto saco! E ainda tem mais um ali que eu não consegui pegar, cara. Bora, eu tô ansiosa pra abrir. Bora, bora, bora. E aí, galerinha! Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo diferente. Um vídeo que eu queria ter gravado, ó. Anos luz. Por que eu nunca gravei? Não sei. Hoje é vídeo de comprinha. Da Shein. Tá? Vestido, macacão, tudo fresquinho. Pra poder... Pra poder o quê, gente? Aqui, em Portugal, chegou a primavera. E aí, depois vem o verão. Vai ter um dia ou outro que a gente vai poder tirar nosso casaco, né? Nossas roupas compridas. Então, eu já vou estar preparada. Mas eu também vou passar férias no Rio de Janeiro. Então, como eu não tenho mais roupa, é só calça, sobretudo, cachecol. Tudo de frio. Então, eu resolvi fazer essas comprinhas e vou mostrar pra vocês. Aleatoriamente aqui, vou começar por essa daqui que eu peguei. E pela estampa, eu já sei que é um macacão. Gente, eu tô abrindo tudo agora com vocês. Eu não abri, não experimentei. Então, eu vou torcer pra que tudo entre e caiba perfeitamente. Porque eu não troco roupa. Eu dou. Eu dou. Eu deixo aqui guardado, mas eu não troco. Por quê? Preguiça. É, macacão, gente. O tecido desse macacão é o quê? Eu não sei o nome de tecido. Mas eu acho que é... Viscose? Deve ter no site. Deve ter no site. Mas vamos colocar no corpo pra ver como é que fica. Gente, então. O primeiro macacão, essa parte de cima, ele sustenta bem, tá? Ele segura benzinho. Só que eu não estou com o sutiã certo. Eu tô com o braço pra trás pra poder segurar o fio, né? E olha só. Ele é bem longo. Eu sou alta. E ele ficou bem bom, na verdade. Foi até o final. Gosto muito. Porque quando você é baixinha, dá pra cortar. Quando você é alta, fica pescando. E aí, não tem muito o que fazer. Então, tá aprovado, tá? O material, ele é bem fresquinho. E eu achei a cor bonita. Isso, gente. Não tem muito o que falar. Isso pra vocês poderem ver. Próximo vestido. Eu tô namorando. Cara, eu ia falar que eu tô namorando desde que eu morava no Brasil. Mas eu acho que é desde daqui. E esse vestido aqui, gente... No site, nas fotos, ele parece maravilhoso. Mas... O tecido é bem mais fino do que eu imaginei. Eu achei que era um vestido mais grosso, mais encorpado. Porque na foto, parece que o tecido é tão pesado que nem balança direito. Mas eu tô vendo que ele é bem fininho e passa até uma luz aqui. Mas ok. Ele tem esse detalhe que há um ou dois anos atrás tava muito em alta. toda a blusa, toda a roupa. Tava vendo com essa parte aqui, olha. Esse coraçãozinho aqui. É um marronzinho. Eu amo marrom. Amo cores neutras. E eu tentei nessa compra trazer umas cores mais variadas. Porque o meu irmão falou que eu só compro as mesmas cores e parece que eu nunca tô trocando de roupa. Então, eu ouvi ele. Vamos ver como é que fica no corpo. Sabe aquele dinheiro bem gasto? Pronto. Eu sabia que eu ia acertar nesse vestido. Eu namorei ele por meses, mas valeu a pena. Assim, tem um negócio aqui do sutiã? Gente, eu simplesmente não consigo soltar o microfone pra poder passar a mão pra vocês poderem ver. Não tem como. É muito fio. Mas bora lá. Olha só esse vestido maravilhoso. Gente, a minha canelinha, meu Deus do céu, tá quase da cor do vestido. E tô de tênis. Eu vou gravar em pé que vai ficar melhor pra vocês poderem ver. Como o busto ele é diferente, esse sutiã normal não vai dar pra usar, né? Não sei qual sutiã eu vou usar. Tem que pensar aqui assim. Mas o material foi o que eu falei. Quando eu toquei, ele parecia fino, mas ele é pesado. No corpo ele é pesado. Olha só esse balanço aqui, ó. Vai até o meio da canela. Eu tenho 1,70 e eu achei maravilhoso, gente. Maravilhoso esse vestido. Próximo é um macacão também. É um macacão? Não, é um vestido. Comprei um vestido preto porque por mais que eu esteja tentando que essas compras que eu fiz eu tentei sair das cores neutras, a gente precisa ter sempre básicos, gente. A gente precisa ter o preto, a gente precisa ter o branco, a gente precisa ter os básicos. E aí, como eu falei, né? É tudo estilo verão pra eu conseguir superar o calor e não morrer. E também conseguir usar aqui quando eu voltar pra casa. É de poá que fala? Bolinha? Vestido de bolinha ou vestido de poá? Não sei. Gostei do tecido. Gostei bastante. Ele é bem levinho. Daqui atrás tem elástico. E ele tem um forrinho duplo na parte do seio. Bora ver como é que fica no corpo. Eu já ia começar a falar assim, gente, muito apertado. Todas as peças, tá? Eu comprei P. Pra vocês saberem, eu compro S e P, sempre 36 de vestido em macacão. Calça que às vezes eu compro 38, dependendo da cintura. Eu ia falar difícil de entrar. Mas aí, quando eu coloquei, eu vi que tem o quê? Um fecho aqui, ó. Pra abrir. E eu passei por cima da cabeça. Amassei meu cabelo todo. Quase perdi um membro porque eu não vi que tinha um zíper. Então, se vocês compreendam esse vestido, tem um zíper, tá, gente? Abram ele. E olha que lindo. Algumas coisas me deixam triste, gente. Gastar dinheiro com comida ruim e gastar dinheiro com roupas que não entram, não ficam bonitas ou transparentes. E esse vestido é mais um que eu amei demais, tá? Ó, se eu não tô falando que a peça é transparente, gente, sou... Novamente. Se eu não tô falando sobre a transparência da peça, é porque a peça não é transparente, ok? Se for transparente, eu vou falar, hum, transparente. Até agora, olha, nada transparente nenhuma. Quando for, eu vou avisar. E eu estou usando calcinha normal. Não é uma calcinha que não marca, não é uma calcinha nude. Minha calcinha tem cor pra fazer o teste. E não tá aparecendo, tá bom? Tem isso aqui, olha, no busto pra poder dar um volume. Quem tem menos seio e gosta, então isso aqui já ajuda, tá? E é isso, galera. Eu tô com sutiã normal. Coloquei a alça pra dentro do sutiã pra mostrar pra vocês. Atrás tem aquela partezinha assim, ó, que eu falei antes. Sanfonada. E é isso. Lindo o vestido. E todos combinam com o tênis. Se você gosta de salto, vai ficar perfeito. Se você gosta de tênis, como eu. Melhor ainda, gente. Fica lindo, tá? Vamos pro próximo. Dançar aqui. Tô muito feliz. Lembrando que eu vou deixar as minhas medidas, gente, na descrição do vídeo pra vocês poderem ter uma noção de quanto eu tenho de altura, peso. Eu tenho todas as minhas medidas porque quando eu vou comprar em site, que geralmente eu compro em site, então eu vejo lá. Ah, busto, da peça, cintura, quadril, pranterro. Mais uma pe... Ah, tá. Mais um vestidinho preto. Então eu comprei dois vestidinhos pretos. Esse daqui, gente, olha, ele é transparente, tem essa transparência pro lado de fora e por dentro ele é como se fosse um tubinho. E aí, a modelo ainda tava vestindo um tênis, eu falei, é minha cara, vou fazer um teste, vou comprar, porque eu acho que eu vou gostar muito. No passado eu usava muito tubinho. Aí eu parei e comecei a usar roupa mais larga. Mas comprei porque... Não sei. Vamos ver. O pretinho básico, não é nada básico pra poder vestir. Eu vou ver uma corsa e eu vesti sozinha. Primeiro eu coloquei o de baixo. Primeiro eu coloquei esse. E aí depois eu joguei assim por cima só gravando pra vocês poderem ver. Falando não vai dar pra entender. Gente, que difícil, mas eu achei ele uma gracinha. Porque ele é pra verão também, por mais que ele seja preto. Vou sutir aqui. porque assim, ele tem essa parte transparente por cima, então te esconde. Não é um tubinho. Dá pra você ir de boa pros lugares. E não esquenta, porque é super fininho, entendeu? Tirei o tênis, gente. Combina de meia também, tá? Eu não tenho muito o que falar do vestido, né, gente? Só sim ou não. Não é transparente, de boa qualidade. Eu gostei, achei ele muito bonito. Vale a pena, né? Gente, eu também comprei, eu saí um pouco dos vestidos dos macacões, comprei duas blusas da Daisy, ou Daze. Não sei como se pronuncia, nem as blogueiras que eu sigo, porque galera, cada um fala um nome. E essa blusa aqui, não é de algodão. Geralmente, na minha cabeça, a roupa vai ter, a pijama de blusa, vai ter muito material se for de algodão. 100% algodão. Essa daqui, eu já tinha comprado uma preta, pra fazer um teste. Ela é de poliéster e elastono. E ela, e ela assim, por dentro, é um tecido meio, uma coisa meio que te abraça, uma coisa meio macia. Eu comprei a preta, já lavei em máquina de lavar, e vocês sabem que, quando a gente bate roupa preta com outras roupas, ela fica com espelhinho branco. Não ficou. O material, ele é muito bom. Só que a Daze, eu geralmente não compro, porque a loja é pra gente pequena. Quanto de altura, quanto, sim, gente magrinha, ele não passa muito do 36, no máximo um 38. Aí, essa daqui é XL, se eu não me engano, que na verdade, no Brasil é um M38. Aí, eu comprei marronzinha, né? Aprei pra igreja, pra usar com saia, com calça de isco, eu tenho muito, porque aqui, raramente, eu uso esse tipo de roupa aqui, que vocês estão vendo, porque faz muito frio. e comprei, além da marrom, eu já tenho uma preta, eu comprei uma marrom, ela como gasta, e comprei essa beige aqui, porque, né, uma escura e uma clara, né, gente, pra gente poder fazer um contraste. E blusa, assim, blusa básica, a gente só muda a parte de baixo, acabou, vai pra tudo quanto é lugar. Eu comprei também, galera, esse short aqui, que a última vez que eu comprei um short modelador, foi, sei lá, há uns oito anos no Brasil, e sabe onde foi? Foi numa papelaria, Magal, eu acho, Magal. Quem é do Rio, deve saber o que é Magal, mas quem não é do Rio, não sei nem se ainda existe, pode ser que tenha falido, mas é uma papelaria. E aí eu comprei, só que eu tava vendo o vídeo, gente, eu amo ver vídeo de roupas da Shein, as meninas postam, eu tô assistindo. E aí eu fui ver, a menina deu a dica desse short aqui, que não marca, quando a gente vai usar as roupas, e eu falei assim, vou comprar pra fazer um teste. Comprei, e, gente, não vesti ainda, né, porque esse short é pra usar sem nada por baixo, então tem que lavar pra não pegar uma doencinha. Só que aí chegou, abriu, eu abri, e tem essa parte aqui, olha, esse bumbum aqui, empina bumbum, sei lá, mas o bumbum, o bumbum entra aqui, olha, e tem essa parada aqui no meio. Enfim, mas, ó, ele é bem forte, ele é bem forte, e eu acho que realmente não marca, e segura a barriguinha, segura tudo. Então, olha, é uma, é de ótima qualidade, é de ótima qualidade, e ele foi baratinho. Essa peça aqui, eu me arrisquei, porque eu não uso roupa branca, por quê? Porque eu me sujo fácil, e porque eu não sei lavar direito, eu geralmente mancho. Então, pra que que eu vou comprar uma peça que eu vou usar uma vez, depois vão manchar, né, mas eu me arrisquei. Mas eu falei pra mim mesma, eu vou lavar na mão. A foto desse vestido no site, gente, é maravilhosa, e todas as fotos eu tô deixando aí pra vocês, então na modelo, tudo fica maravilhoso, né, então falta a gente chegar em casa. E eu também sempre fico vendo as resenhas. Os comentários de quem já comprou, pra ver se é transparente, se o tecido é bom, se valeu a pena, se é igual a foto mesmo. Então, eu sempre vejo os comentários, porque surpresinha, gente, não gosto de surpresa, tem dinheiro pra ficar gastando assim. Meu medo é ser transparente. E ele tem esse desenho aqui, esse detalhe nas costas, trançadinho. Tem o busto, enfim. Vou colocar no corpo pra gente ver como é que fica. Meu Deus, dificuldade. Gente, manda microfone sem fio aqui pra casa, por favor, vou deixar o código postal aí, tá? É, chama de direct. Demorou, mas chegou. Nossa primeira peça transparente, galera. Primeiro, vamos falar os pontos positivos. É um vestido muito bonito. Igualzinho a foto, o detalhe do busto, muito lindo. O tecido, é muito gostosinho. Esse tecido, cara, quando eu trabalhava com roupa no Brasil, eu saberia o nome, mas agora eu não tô lembrada, acho que é Lace, Lazy. Gente, eu nem sei se existe nome de tecido. A manguinha, bem fofa, gente, eu comprei porque ele é estilo camponesa. Eu acho muito lindo o estilo camponesa. Aí eu falei assim, vou comprar. E ele é comprido, é longo, me deixa o quê? Uma senhora de respeito? Mas agora é uma senhora de respeito transparente? Olha só, ele vai até a canelinha também. Não combinou com o meu tênis branco, porque o vestido é branco, né? E o meu tênis é encardido. Atrás tem aquele detalhe lindo que eu falei. Olha, todo trançadinho, com o meu sutiã nude aparecendo. Ei, que legal, mas é lindo. É transparente, mas eu acredito que aquele short preto que eu comprei, gente, vai ficar legal. Não vai dar pra ver, porque assim, a minha calcinha é vinho. Vinho no branco, dá pra ver. Não é uma transparência de você estar andando, dá pra ver, sabe? Tudo. Suas perninhas, assim, um desenhinho. Mas eu vou fazer o teste, eu vou lá pra fora, eu vou pedir pro meu maridinho olhar, pra ver se é uma transparência. Eu vou dar uma transparência de um, com uma roupa preta por baixo, não dá pra ver nada. Tá? Então, esse vestido não é barato, ele foi o mais caro. Então, se você não quiser uma transparência, você compra de outra cor. Um preto ou um verde que tem. Branco não vai rolar, tá? Mais um macacão. E, ó, veio com papel manteiga dentro. Quando eu comprei, gente, quando eu vi esse macacão no site, eu gostei muito do modelo dele, falei, vou testar, vou tentar pra ver como é que fica. Porque, assim, essa roupa que eu tô usando é um macacão também, gente, também é da Shein. Eu só sou viciada, só compra coisas da Shein. 90% do meu guarda-roupa é Shein. Isso aqui eu tenho, gente, uma peça, é uma calça, uma calça larga, que é desse tecido. E aí, quando chegou, eu não tinha reparado que era o mesmo tecido. Aí, agora vem duas peças com o mesmo tecido. Uma calça e um macacão. Eu não prestei atenção, quando chegou eu fiquei, o que que é isso? Mas aí foi erro meu, falta de atenção minha. Todos o, esses, esses, o primeiro macacão azul, esses daqui, tão tudo indo no mesmo tecido, a mesma vibe. Aquele tecido bem fininho, e que se você passar o ferro, queima. Consegue entender? Sabe aquele tecido que se você passar o ferro quente, queima? E vai tudo. Então, é esse tipo de material. Então, vamos ver como é que vai ficar no corpo, e se é transparente. Lindo. Lindo. Se você quer alguma das peças pra comprar, principalmente se você for alta, compra essa. Esse macacão aqui, eu tô apaixonada, ele me vestiu super bem, como eu disse, eu sou alta, e ele ficou certinho. E por ele ter essas pregas aqui, olha, eu não sei, ele dá um balanço, sabe? Ele me deu um quadril também, um quadril que eu não tenho. se você tá em casa e falou, hum, não vê esse quadril, guarda pra você, eu tô vendo o quadril, eu tô sentindo aqui. Tem um ponto ruim. Aqui, ele ficou meio torto, sabe? Ficou meio estranho aqui, não pegou direito, mas ele tem um zíper até embaixo, então você abre direitinho, e amarra aqui atrás com a fita, tem essa fita aqui que você amarra pra trás, isso aqui a gente ignora, solta o cabelo, finge que ninguém tá vendo, tá? E olha, é aquele tecido molinho, que você não precisa passar, se quiser dar uma esticada com o ferravapo, você estica, mas perfeito, gostei muito do macacão, tá? 10 de 10. Pautar no verãozinho, Dancinha do ombro, dancinha do ombro. Eu esqueci, me desculpem, que tinha umas três vestidos, então, eu ia finalizar o vídeo, entendeu? Porque eu gravei toda a introdução, e agora eu tô vestindo a roupa pra vocês, mas aí eu abri o aplicativo pra poder ver como é que amarrava esse macacão, e aí eu vi que tem mais três vestidos que eu esqueci de pegar e mostrar pra vocês, mas eu vou pegar agora no corpo, vou abrir, e vou mostrar pra vocês no corpo mesmo e falar tudo, tá bem? Então bora lá pro próximo vestido. Para com isso! Gente, temos um vestidinho, que eu vou colocar a foto de como tá no site, tá bem? E eu comprei um vermelho, eu não tenho peças vermelhas, para pra pensar que eu tenho roupa vermelha, não tenho roupa vermelha, e aí eu dei uma chance pra esse vestido, ele tinha verde e tinha azul, só que quando eu tenho que escolher uma coisa colorida, eu escolho verde e escolho azul, e como esse vermelho tava tipo 10 euros mais barato, eu falei assim, acho que foi o destino mandando, eu trocar a cor do meu guarda-roupa, e escolher um diferente, né gente, pra não ficar tudo azul e verde, além de preto e bege, aí eu comprei. Ele vem até a minha canela, até a minha canela não, né, abaixo da minha canela, é um tamanho que eu gosto bastante, tem essa leveza aqui, tá? Não tem forro, é um vestido assim, bem fresquinho, bem soltinho, essa parte aqui, ela segura, mas você usa um sutiã embaixo, atrás é assim, olha, amarrar em cima, achei ele bem bonito também, dá pra usar com tênis, tudo que eu comprei dá pra usar com tênis, gente. Talvez tenha me incomodado um pouco a parte do seio, que eu não gosto muito quando aperta, mas quando eu comprei, eu pensei nisso, eu pensei, brother, vai apertar, vai evidenciar, talvez me incomode, por isso que não vou usar sem sutiã, porque o sutiã me dá uma, sabe, uma segurança a mais, que tá aguardadinho, sabe, tá preso. É isso, gente, é isso que vocês estão vendo. Gostei bastante, e não é transparente, então, aprovado também. Nosso penúltimo vestido, tá, é, quando eu escolhi, eu tinha medo do decote ser muito grande, mas aqui, gente, dá pra ver, mas aqui é um botãozinho, então, se você gosta de decote, você tira, e ele abre, se você não gosta, você deixa o botão, e eu achei, assim, super inteligente, tá, quem fez isso, faça mais, nem todo mundo gosta de decote. A estampa é linda, branco com azul, né, do jeito que eu gosto, ele tem uma fenda que eu achei um pouquinho grande, mas, é isso, o vestido dele é longo, ele é comprido, ele vai até o chão, e assim, achei muito lindo, tá, valeu super a pena, decido que não amarrota com facilidade, e que é fácil de passar no ferro a vapor, mas se você for passar no ferro normal, cuidado pra não queimar a peça, e assim, e acho que sim, valeu a pena essa compra, a fenda, é assim, tá vendo a fenda? bem comprida, quem gosta de fenda, foi a única peça que eu comprei com fenda, pelo visto, eu pensei bem, porque fenda às vezes incomoda um pouco, por exemplo, um vestido desse, super ia pra igreja no verão, mas com a fenda, fica difícil, né, 10 de 10 de 10, não é transparente, valeu a pena. E pra finalizar, gente, este vestidozinho básico, nada básico, dessa que tacou verde folha, Brasil, sei lá, eu, tava dando tudo por ele, quando eu vi no site, eu falei assim, um ombro só, parece uma coisa mais refinada, mais chique, onde a gente sai de noite, para um jantar, olha, tem essa parte aqui, que ela é bem firmezinha, o vestido, ele é longo, não combina com tênis, mas eu não tirei, você fecha o olho, finge que não tá vendo, beleza? E eu gostei muito dele, gente, foi pra fechar mesmo, com chave de ouro, qualidade, não é transparente, então, se você tá namorando ele, você gostou, você pode comprar, porque vale muito a pena, realmente, todo larguinho, todo soltinho, gente, de qualidade, aquele que a gente paga 150, assim, 160 reais, numa loja, sabe, numa Rene, valeu muito a pena, me fala aí se vocês gostaram, gente, foi isso, fechou, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, não esquece, que todas as peças que eu mostrei, o link de cada um, tá aí, nos comentários do vídeo, então, se eu comprei em euro, quando você aperta, se você tá no Brasil, eu ia falar nos Estados Unidos, mas se você tá nos Estados Unidos, ele já redireciona pro seu aplicativo da Shein, ou pro seu site da Shein, então, se você usa em real, vai aparecer em real, se você usa em dólar, vai aparecer em dólar, se você usa em euro, vai aparecer em euro também, então, o link facilita por conta disso, você aperta, e ele redireciona pra você, e você vai ver o preço, conforme você pode pagar, beleza? E aí, deixa aí nos comentários, se você gostou mais de uma peça, se você não gostou, se você achou que, pelo material, não vale a pena, deixa aí seus comentários, se vocês gostarem, eu trago mais, porque eu tenho um monte de roupa aí, que eu já usei, mas que eu posso trazer aqui, como dica pra vocês, tá bom? Porque tem muita peça bacana, e barata, e gente, a Shein, tem muita peça de qualidade, eu não tenho nenhum preconceito, não sei se é porque vem da China, a galera, às vezes tem um preconceito, eu não sei, mas além de ser muito famosa, hoje em dia, vale muito a pena, do calçado, a bolsa, eu tenho um monte, eu tenho um monte de bolsa, não, eu tenho mais três bolsas, que eu posso trazer pra vocês também, e mais outras peças, sobretudo, tá gente? Deixa aí nos comentários, que eu trago, tá? Um beijo, e até a próxima, tchau!